E aí Eu vivo com os meus pais Estou me aborrando sobre os meus pais Sempre que precisam estar lá De todas as maneiras possíveis de imaginar Sempre que eu preciso eles estão Ahm... Agora só tenho que dar as justificações Robin, eu só tive que... Curiosamente... Obviamente não sendo aposentada De nada aqui Que nunca acolheu, que nunca quis Nunca aceito A doença, a doença A doença, a doença A doença, a doença A doença, a doença Mas por ser humano não controlo Enfim Eu não vou estar aqui a matar Entre as... Não vou estar aqui a matar Entre as outras Só porque fiz uma promessa Porque As pessoas que não estão a meter Ou que não estão a meter E me cantarão as coisas melhor que ninguém De uma forma ou outra Sabe que tu também sabes que há Três pessoalinhas Mais uma... Não, não... A cara não sabei Há três pessoalinhas Que se calhar Enquanto não saímos Não devem assistir a certo tipo de coisas Porque nunca... Teremos sempre que ser nós Mas... Não, eu estou a falar daquelas coisas Outras que nós falámos Ei, não vou beber essa água daí não Viu, seu bonitão Quero ver Pronto, mas eu sei Estamos a falar sobre isso Tem muita gente Tem muita gente Que me conhece E há pessoas que estão comigo E certa maneira deve respeitar E não a queres falar Em relação a isso A gente tem que ter o vento E tal Estão a passar por isso Porque tem mais respeito Por sabe É fechando os pedaços demais? Mas lá está Eu não posso ter sempre a pensar nisso Porque aquilo que eu te tenho vindo a fazer Arrubando-se A mesma cara Uma troca de afeto Mais carinho Só Porque É melhor não acontecer mais do que isso Eu estou farta de tipo Não queres estar à vontade Não estou à vontade Não estou Não estou Não estou à vontade Até porque isto Eu já estou a mostrar muito da minha privacidade Em relação A isto Que não gostaria de mostrar Por exemplo Porque isto é uma coisa Entre mim E a pessoa Eu só te quero perguntar uma vez Uma última vez Não queres Outra vez? Sim Não tens de frisar Já te... Não tenho... Eu faço sempre as mesmas Já te respondi Sim? Já te respondi? Eu estou a baralhar sim Ou não queres? Sim Em relação àquilo que tu queres responder Sim, não queres Pô, sério Não estou a perceber Não queres sim Não Não queres sim, pronto Sim, em relação àquilo que já te tinha visto É verdade É verdade Eu também me considero É verdade É verdade É verdade Não E ela vai-se-me para cá É verdade É verdade É verdade Não se vejo Mas é isto é o mesmo país? Acho que sim Ainda não É ainda Falei que eu fui atropelada Os dois não querem pra fora Eu até ia fazer estrepitismo, mas perdi o rio Olha, Maneci, eu pôs lá a bolinha, só chovou Parararara, palhaço, palhaço Não, amor, Marta, ai meu Deus Não posso continuar, porque eu te vi uma imaceira E eu gostaria Olha, o Marama não tá gostando Patrô, esse gás é o Judas Agora já tá indo a coisa Recebeu uma Marta Você é um cemitério Você é o Judas Capricha, José Pronto, tanto que aprechou, caiu Desculpem, já acabo As roupas querem já? E fica a botar todos Pera, 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 pera Outra coisa Não se esqueçam que há limites neste programa E que existem pessoas menores É esta hora? Não Vamos embora? Não, não é questão de irem dormir É questão de acalmar os caras Já assegurava na emoção Estás a fazer isso? Não queres falar a isso? Não, não quero Estás com uma dica, esperta a isso? Eu sou super manica, sou esperta Sou espertíssima Não queres falar comigo, porquê? Não estou lá, estou aqui Mas o que é que eu te fiz? Mas o que é que eu te fiz? É só estás assim comigo, porquê? Eu quero dormir Vou te dizer uma coisa, Marta Neste momento Ou tu Te deixe a conselha de ter uma coisa séria comigo Eu levanto-me daqui e vou conversar contigo Quando tu quiseres E ouço até o fim Com responsabilidade de tudo Ou eu juro Por tudo aquilo que eu vou achar Eu vou tocar neste momento E hoje Estás-me saindo aqui Garante Como eu estar aqui e agora Estás-te ao teu lado Então se eu não conversar contigo Tu vais-te embora? Sim Vamos lá para fora os dois Como duas pessoas sensibilizadas E falamos? E achas que está a ser sensibilizada Pondo isso na balança? Faz isso por mim? Estou-te a pedir? O que é que eu fiz? Explica-me O que é que eu fiz, Marta? Foi o comportamento dele durante a festa Depois da música ter acabado E por eu não beber também Tu és a pessoa mais importante para mim Aqui dentro És a pessoa que eu mais protejo Aqui dentro Desde o início Achas que as brincadeiras Estiveste todas hoje E lá na sala Quando já no fim Quando acabou a música Foram normais? Como por exemplo, Marta Eu não fiz nada, Marta Estamos a brincar Não é uma brincadeira que eu faça Não posso julgar quem a faz E não gostei de vê-lo assim Como também não gostei de ver a Angélica Que é outra pessoa que eu adoro aqui dentro E acho que era desnecessário Agora vou dizer uma coisa Dançaste Eu dancei Sim Brincaste Eu brinquei O tropeza algum limite? Óbvio que eu não gostei De chegar à sala E ver o Gonçalo Sentado num banco no meio da sala E a Érica A dançar para ele Nunca vou fazer nada Daquilo que tu possas pensar Ou daquilo que alguém possa pensar Nunca Porque apesar de tudo Eu sei me controlar E nunca vou pôr nada Em causa Mas pronto, é assim Lembras-te de uma vez Temos uma conversa Que tu disseste Nós somos incompatíveis Que somos diferentes Temos limites diferentes Pronto Eu tenho limites Diferentes dos teus Sim Em brincadeiras Mas por que me consegues dar um exemplo? Tu queres que eu fale? Não é melhor eu não falar? Não, tu não fiques assim comigo Porque se é para estar assim Então podes ficar Danilo, Marta E tu não vou dizer O que vai acontecer neste momento Eu estou-te a dizer, Marta Que penso que eu estou a brincar Oh, Gonçalo Que chameis-me para falar E vais assim Onde é que vais, Alquiras? Hã? Onde é que vais? Vou apelhar-me Vais? Tchau, Marcos Mas tu podes me fechar a mal Não estou a brincar contigo Mas eu não sei porque estás a fazer isso comigo, meu Ou tu dizes-me aquilo que eu te fiz de mal Mas tu não me tivessem de mal Salientar que eu não toque a bebida aqui na quinta A Marta não bebe, sim Eu bebi um bocadinho Mas velho, sabe o quê? Vamos estar a falar coisas hoje, amanhã Mas eu não quero Não quero Mas não quero Mano, não quero Por exemplo, eu estou nervoso A minha vontade hoje de eu De ir embora Não, não sei o que eu estou a fazer com o curso Não estou a fazer com o curso Não estou a fazer com o curso Houve coisas que me magoaram Mas não sei se pode se interpretar como ciúmes Dizes-me só uma coisa Tem a ver com aquilo que eu estava a fazer com o curso Não, não, não Não, não tem nada a ver É como se tem, não me toques mais Não toques assim, ô meu chavalo Não toques mais É que se tiver a ver, não me toques mais Não tem, não tem Realmente, desde que a Erika cá entrou Eu e o Gonçalo temos sido várias conversas acerca disso E já vimos, e acho que já passou lá por fora Coisas que levaram o Gonçalo à loucura Coisas que ele jamais falaria ou diria Mas que o tiraram de si E ver aquela situação, para mim Não, custou-me bastante E se tem alguma coisa de mal De dançar com a Gisela Ou dançar com a Erika Ou dançar com a Luna Tem alguma coisa de mal? Não Então porquê que eu fiz mal, Gisela? Nada Vão brigar por causa disso São umas estupidez Sinceramente não brinco mais com homem algum aqui Desculpa Houve algumas situações que me incomodaram Pelo carinho que eu tenho por ti Pela amizade que eu tenho por ti E realmente, quando eu chego lá dentro E vejo-te sentado num tapete Sentado no meio Com a Erika dançar para ti Oh pessoal, desculpem, já acabo Não se esqueçam que há limites neste programa Perdemos o controle Dentro deste jogo Somos amigos Sempre fomos E se Deus quiser sempre seremos Isso é o mais importante E é isso que vamos levar daqui para fora É a amizade Já disse que vou respeitar qualquer tipo de decisão Que tu possas tomar Ou que vais tomar Já entendi que está mais Porque vim de casa Que sejas feliz com essa tua escolha Porque na realidade O que a mim me interessa É que tu estejas bem Tu e os teus Felizes Porque é isto que eu desejo para ti Não há nada Dentro deste jogo Este programa de televisão Que se meta No mesmo nível Da estabilidade emocional Da minha família Das minhas filhas E da minha Não há nada Nada Não posso continuar Porque eu te vi Uma imaceira E o que será? Na, 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 na Ela se teia Bada o bem Na, na, na Ela se teia Bada o bem Ela se teia Bada o bem Olha, o Marama não está gostando A trova Esses gás são juntas Agora já está indo na coisa Recebeu uma Marta Você, você é um cemitério Você ajuda Capricha, gente Pronto, tanto que aprechou Caiu Desculpa, já acabo As roupas querem já E fica E fica Pera, 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 pera Pera, pera Outra coisa Não se esqueçam Que há Limites Neste Programa E que Existem Pessoas Menores É esta hora? Não Vamos embora? Não, não é questão De irem dormir É questão de Acalmar os caras Já assegurava na emoção Estás a fazer isso? Não queres falar a isso? Não, não quero Estás com uma dica esperta a isso? Eu sou perma Eu sou esperta Eu sou espertíssima Não queres falar comigo porquê? Não estou lá Mas o que é que eu te fiz? Mas o que é que eu te fiz? Estou estás assim comigo porquê? Eu quero dormir Vou te dizer uma coisa, Márcia Neste momento Ou tu Deixe Acontece-te uma coisa séria com mim Eu levanto-me daqui Vou conversar contigo Quando tu quiseres E ouço até o fim Com responsabilidade De tudo Ou eu juro Por tudo aquilo que eu vou achar Eu vou tocar Neste momento Mas podes-me fechar a mão Não estou a brincar contigo Mas eu não sei porquê Estás a fazer isto comigo Ou tu dizes-me Aquilo que eu te fiz de mal Diz-te explica-me Mas tu não queres estar a amar Ou há coisas Que depois de conversas Tu não podes estar ameaçado Na situação Porque se eu não converso contigo aqui Para não expor qualquer coisa De ti e de mim Mas é que eu não fiz nada, velho Mas ouve Nós já todos bemos um bocadinho E eu não bebi Quero salientar que Eu não toque a bebida aqui na quinta A Marta não bebe, sim Eu bebi um bocadinho Mas velho, sabe o que é? Vamos estar a falar coisas hoje Amanhã Mas eu não quero Mas eu não quero Mas eu não quero Mano, não quero Por exemplo, eu estou nervoso A minha vontade Hoje deu-me O que é que ela me está a fazer com o De ir embora? Não O que é que eu estou a fazer com ela? Não estou a fazer com ela Está a ter uma coisa um bocadinho dela, Mano Nós animamos Começamos com os tripos Mas nunca vamos Garanta, a partir de hoje Não Esquece Segue o teu caminho Esquece Para não estarmos a fazer Aquilo que me estás a fazer Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Porque eu não te fiz rir Não é que eu estou a tentar dizer Está sóbrio Houve coisas que me magoaram Mas não sei se pode se interpretar como ciúmes Diz-me só uma coisa Tem a ver com aquilo que eu estava a fazer com a cena? Não, não, não Não, não tem nada a ver É porque se tem, não me toques mais Olha, não toques assim É o meu chaval Não me toques mais É que se tiver a ver Não me toques mais Não tem, não tem Realmente Desde que a Erika cá entrou Eu e o Gonçalo Temos tido várias conversas Acerca disso E já vimos E acho que já passou lá para fora Coisas que levaram o Gonçalo à loucura Coisas que ele jamais falaria ou diria Mas que o tiraram de si E ver aquela situação para mim Não, custou-me bastante Isso tem alguma coisa de mal? Eu dançar com a Gisela Ou dançar com a Erika Ou dançar com a Luna Tem alguma coisa de mal? Não Então por que é que eu fiz de mal, Gisela? Nada Vão brigar por causa disso São umas estupidez Não, não Sinceramente não brinco mais com homem algum aqui Desculpa Houve algumas coisas E hoje Estás conseguindo aqui Garanto como eu estar aqui E agora dançado ao teu lado Então se eu não conversar contigo Tu vais-te embora Sim Vamos lá para fora os dois Como duas pessoas sensibilizadas E falamos E estas fantásticas Estás sensibilizadas Quando isso na balança? Faz isso por mim Estou-te a pedir O que é que eu fiz? Explica-me O que é que eu fiz, Marta? Foi o comportamento dele Durante a festa Depois da música ter acabado E por eu não beber também Tu és a pessoa mais importante para mim Aqui dentro És a pessoa que eu mais protejo Aqui dentro Desde o início Achas que as brincadeiras Estiveste todas hoje E lá na sala Quando já no fim Quando acabou a música Foram normais? Como por exemplo, Marta Eu não fiz nada, Marta Estamos a brincar Não é uma brincadeira que eu faça Não posso julgar quem a faz E não gostei de vê-lo assim Como também não gostei de ver a Angélica Que é outra pessoa que eu adoro aqui dentro E acho que era desnecessário Agora vou dizer uma coisa Dançaste Eu dancei Brincaste Eu brinquei O tropeza algum limite? Óbvio que eu não gostei Chegar à sala E ver o Gonçalo Sentado num banco no meio da sala E a Érica A avançar para ele Nunca vou fazer nada Daquilo que tu possas pensar Ou daquilo que alguém possa pensar Nunca Porque apesar de tudo Eu sei me controlar E nunca vou pôr nada Em causa Mas pronto, é assim Nós temos Lembra-te de uma vez Temos uma conversa Que tu disseste Nós somos incompatíveis Somos diferentes Temos limites diferentes Pronto Eu tenho limites Diferentes dos teus Sim Em brincadeiras Mas tu não me consegues Dar um exemplo Tu queres que eu fale? Sim Não é melhor eu não falar? Não, Marta Não fiques assim comigo Porque se é para estar assim Então podes ficar A animada E tu não vai dizer O que vai acontecer E isso É Não estou-te a dizer, Marta Penso que eu estou a brincar Oh, Gonçalo Chamas-me para falar E vais assim? Onde é que vais, Alquiras? Hã? Onde é que vais? Vou apelhar-me Vais? Tchau Sempre que eu preciso Eles estão Agora se eu tenho Que não as justificações Rodem Eu só tive Curiosamente Obviamente Não sendo aposentada Aqui Nunca apoiou Nunca quis Nunca aceitou Onde é que vai acontecer Agora É verdade Então Que autoriza Todas as matricas Que vão próximamente E Esse ser humano A contrária Não consigo controlar Enfim Portanto Não vou Estar aqui A matar Entre as Elas perguntam Que eu quero Arreder Só porque Fiz uma promessa Porque As pessoas Que não estão Muitas Que não estão Muitas Entenderão As coisas Melhor que ninguém De uma forma ou outra Sabe Tu também sabes Que há Três pessoalinhas Mais uma Não, não Não, não Sabe Há três pessoalinhas Que se calhar Enquanto não Saímos Não devem Assistir A certo tipo De coisas Porque nunca Teremos sempre Que ser nós Mas Não, eu estou a falar Daquelas coisas Outras que nós falamos Ei, não vou beber Essa água daí não Viu, seu bonitão Pronto, mas eu sei Estamos a falar Sobre isso Muito bem Não, não Não, não Não Tem muita gente Não Tem esse A pessoa Está comigo A certa maneira Deve A pessoa Não 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 Eu estou a falar Eu estou a falar Em relação a isso Eu tenho que ter o vento E que ela está a passar por isso Porque eu tenho respeito Por sabe É fechando Os pedagos demais? Mas lá está Eu não posso Tem sempre a pensar nisso Porque aquilo que eu te tenho Vindo a fazer É uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa da cara Uma troca De arrefeia Eu também estaria indo Só Porque a realidade não acontece Mais do que isso Eu estou farta De tipo Não estou à vontade Não estou à vontade Não estou à vontade Até porque isto Eu já estou a mostrar muito A minha privacidade Em relação A isto Que não gostaria de mostrar Por exemplo Porque isso é uma coisa Entre mim E a pessoa Eu só te quero perguntar Uma última vez Não queres Outra vez? Não estou a falar Sim Eu faço Não, só queres Não queres Sim Já te respondi Eu tenho a baralhar Sim ou não queres? Sim Em relação Aquilo que eu te respondi Sim, não queres Pô, sério Não estou a perceber Não queres sim Não queres sim Pronto Sim Em relação Aquilo que já te tinha vindo É verdade Eu também me considero Passa ao E avasta-me pra cama É sim Não se vejo Mas é isto Apenas já pro mesmo país? Acho que sim Ainda não Anda, anda, anda Falei Porque eu fui atropelada Os dois não querem pra fora Eu até ia fazer Estrepidismo apeteu. Olha, mané, fio, põe lá a bolinha, se a chavou. Não, amor, Marta, ai meu Deus.